E Jesus perguntou, O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu, Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse, Enxerga, pois de novo a tua fé te salvou. A cura do cego de Jericó tem lições maravilhosas para a nossa vida. A primeira delas é a sede, a necessidade que esse cego tem de ser curado. E é ele que com insistência vai atrás de Jesus. É ele que está ali no meio daquela multidão e grita, Senhor, filho de Davi, tenha piedade, tenha compaixão de mim. Eu preciso da tua misericórdia. É um grito que vem lá do fundo da alma, de um coração sedento, de ser renovado, de ser curado, de voltar a enxergar. Porque veja, é um cego que já enxergou, mas por diversas circunstâncias da vida, deixou de enxergar. Sabe, nós, por qualquer coisa, por qualquer descuido, pois levamos a vida do jeito que estamos levando, com tantas coisas para fazer, vamos nos tornando cegos ao longo do caminho. Quando a gente não repara, sobretudo, o nosso orgulho, a nossa soberba, é uma tentação cairmos na cegueira humana, espiritual, cegueira que não nos permite enxergar a vida como ela precisa ser. Quando a gente está cego, a gente tropeça sem ver, cai sem se reparar, e muitas vezes nem se levanta, porque não percebemos onde nós estamos. A graça de enxergar é a grande graça. Porque muitos cegos que talvez não tenham a visão física como temos, enxergam a graça de Deus, tem mais discernimento na vida do que nós que temos muitas vezes olhos arregalados e não enxergamos o essencial. Os outros que estavam ali, talvez fossem muito mais cegos até do que ele, porque esse cego queria tocar em Jesus, queria ser curado por Jesus e as pessoas o afastavam. E as pessoas o repreendiam. As pessoas mandavam que ele ficasse calado. Não enxergavam que o irmão precisava dessa graça de Deus. A grande cegueira da vida é quando eu enxergo só a mim, somente meus problemas, a minha vida, as minhas necessidades e não consigo enxergar quem está do meu lado, porque quem está do meu lado me incomoda com seus gritos, com suas necessidades e eu ignoro. Está aí uma grande cegueira do mundo, a cegueira que muitas vezes envolve cada um de nós. Mas esse cego é insistente, ele grita, Senhor, eu quero enxergar de novo. E Jesus, então, diz, enxerga, pois, novamente, porque a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé abriu seus olhos. Se nós queremos enxergar de novo ou enxergar bem a cada dia, precisamos deixar que a luz da fé guie, conduza, direcione os nossos passos. Quando nós perdemos essa luz da fé, nós enxergamos a vida, o mundo, de uma forma muito ofusca, confusa, errada, porque é com a luz da fé que nós enxergamos a vida como ela é e como ela precisa ser vista. É com a luz da fé que nós enxergamos o mundo com os olhos de Deus. É com a luz da fé que nós enxergamos a graça de Deus em nós. Que a tua luz, Senhor, abra os nossos olhos para caminharmos na tua verdade. Deus abençoe você.